Música Não há dúvidas que a camélia é uma planta linda, com folhagem delicada e belas flores. Mas nem sempre ela está assim. Não é raro encontrarmos camélias que passam anos sem flores, pois os botões florais não abrem. Para responder a dúvida técnica sobre o cultivo de camélia, a equipe do Emater Responde foi até Ivoti, na Floricultura Finger. Porque se tem dúvida, a Emater Responde. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ivoti. Localidade de linha 48 Alta. Para responder a dúvida técnica de Girlei Teixeira, que nos escreve da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, contando que possui um pé de camélia, que dá bastante botão, mas que esses botões não abrem. E quem vai responder a dúvida técnica de Girlei Teixeira é o extensionista da Emater em Ivoti, Rodrigo Sasso, acompanhado do produtor rural Egídio Finger, da Floricultura Finger. É contigo, Rodrigo. Girlei, estamos aqui com o cultivo de camélias na propriedade da família Finger, aqui em Ivoti. A questão dos botões e a sua abertura para a produção de flores. Então aqui nós temos algumas plantas que foram produzidas aqui pelo seu Egídio. E ele vai explicar para nós um pouco como que a gente faz para que a nossa camélia dê botões, esse botão segure e dê a flor, seu Egídio. Como que a gente faz esse manejo? É, precisa ter muito cuidado assim para isso. O que que faz isso do botão apotrecer e cair a flor? É o calor e a humidade. Ó, tá vendo aqui, ó. Isso aí acontece, ela tá, ó, ela tá podre, né. Isso vem do calor e muita humidade. Chuva e sol. Prata-flor. Isso tudo depende de onde é que vem a muda. Se ela vem de calho, de uma planta que floresce, é uma boa opção, né. Mas se tu fizer com semente, ela é muito demorada para começar a florescer. No mínimo 10 anos. Agora tu não pega, tu não espera os 10 anos e já usa a estaquia daquela planta, ela nunca vai florescer. Então o ideal é a gente tirar a estaquia, fazer muda por estaquia de uma planta que já esteja em florescimento. Sim, sim, e soltá-la, né. Assim, ela tem que, não pode ter deficiência de, principalmente de, é, é, sim, potássio e fósforo, né. A camélia, ela exige um solo levemente ácido, entre 6 e 6,5. E as deficiências de fósforo e zinco também influenciam na permanência da flor na planta. Então qual é o tipo de adubo orgânico que a gente poderia fazer, seu Egídio? Para que a camélia tenha um bom desenvolvimento. Um bom adubo que a gente poderia recomendar. O adubo orgânico que a gente coloca é esterco de caldo, curtido, bem curtido, né. E se colocar esterco de suíno junto, né, melhor ainda. Melhor ainda. Qual seria uma boa dosagem para uma planta que está em estágio já de floração, seu Egídio? É, não em cima da floração. Isso tem que ser colocado antes de começar a atar o potão. O potão, assim, ó. Essa aqui já tem que ter a adubação, né. Porque a planta já tem lá de baixo, para ela pôr aqui e colocar na floração, né. Assim. Esses aqui estão no início dos potões, né, assim, ó. O que a gente observa é que plantas que a gente exagera no uso do calcário, por exemplo, a presença do cálcio no solo acaba impedindo a planta de absorver principalmente o fósforo e o potássio. Então, o solo levemente ácido é bem importante a gente ter nesse sistema de produção para esse tipo de flor. Um bom adubo também que a gente pode usar, assim como o esterco de gado curtido e o esterco de suíno, é o verme composto, o humus de minhoca, né. Por ser um adubo mais completo, rico em fósforo e potássio. Então, ele vai garantir um bom desenvolvimento da planta. E uma dose que a gente recomenda, via de regra, né, para a gente adubar uma planta de camélia, seu Egídio, a gente poderia trabalhar, assim, com dois quilos de verme composto por planta, né. Colocado sempre, sempre na projeção da copa, né. Então, a gente, quando vai adubar uma planta, né, se ela já está no solo, a gente não coloca direto aqui no caule. A gente coloca sempre na projeção da copa, né, para que onde estão a absorção das raízes possa ser feita, né, desse adubo orgânico. A gente usa essa adubação nesse período antes da florada. Quando a planta está em florada, a gente diz que ela já está em repouso, né. A planta já não está mais em atividade, né, já está só com a flor. Então, seria nesse período que antecede, né, o outono e inverno, seria o momento ideal para a gente fazer essa adubação. Então, assim, despontou os primeiros botões, já pode fazer a adubação. Isso, isso mesmo. Já é o período ideal, né, para que a planta consiga, né, puxar do solo esses nutrientes e fazer o enchimento desse botão, que é um botão bem pesado, né. Ele precisa de bastante nutriente para que se desenvolva legal e nós tenha a florada lá adiante. E a irrigação? É, se nós observar a camélia, seu Egídio, o senhor pode me ajudar, né. Na época de plantio, a gente precisa regar bastante. Bastante. Né, ela é uma planta que ela não tolera o sol pleno. Então, se tu colocar ela direto no sol o dia inteiro, ela vai ter problemas de desenvolvimento. É uma planta que ela gosta dessa meia sombra, né. Mas ela tem uma folha bem coriácea, assim. Isso é característico de plantas que têm resistência à perda de água, né. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de regar bastante. Ela tolera esse ambiente de mais umidade também para o seu desenvolvimento. É isso aí, seu Egídio? Mas, assim, não num solo que sempre está úmido. Aí ela fica amarelada e não desenvolve, não cresce. Ela está anêmica, né, como isso diz, né. Sim. Então, ela não tolera a umidade na raiz, né. Isso é bem importante. Não pode estar solo saturado, né. Solo saturado de água. Então, tem que ter uma boa drenagem do solo, né, para que a planta consiga ter também esse ambiente radicular, né, com oxigenação, com oxigênio e para ter uma boa parte aérea, ela precisa ter uma boa área de raízes também, né. Então, para isso, o pessoal recomenda até em alguma literatura adição lá no plantio de 20% de areia, né, na cova de plantio para que favoreça essa drenagem. Aqui na região, nós temos um produto que até o Seu Egídio usa bastante aqui, que é a moinha de carvão. Ah, sim. É arroz, casca de arroz carbonizada. Isso é um tipo de hormônio que deixa a terra solta e fornece mais enraizamento, né. Assim. Então, a ideia é que a gente abra a cova para fazer o plantio e forre essa cova, então, com esse material. É, misturando, não só... Não em camadas, mistura tudo ele e faz um... Até você colocar tubo químico junto, né. Uma técnica adaptada da China para o Brasil pela Embrapa aproxima os cogumelos da mesa dos brasileiros. Mais proteicos do que a carne, esses alimentos são feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica do país. Saborosos e nutritivos, os cogumelos têm uma quantidade de proteína superior à da carne. 28 a 34% contra 14% e acima de alguns vegetais e frutas. São ricos em vitaminas e minerais e ainda por cima possuem baixo teor de gordura. Aliado ao valor nutricional, esses fungos apresentam benefícios comprovados para a saúde humana, o que os enquadra na categoria de alimentos funcionais. Todos esses predicados tornam os cogumelos feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no Brasil. O país já é o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis, com volume de vendas de 27,5 bilhões de dólares. A velocidade de crescimento do segmento impressiona, 20 contra 8% no resto do mundo. Infelizmente, o alto preço dos cogumelos no mercado nacional, cerca de R$ 10,00 a bandeja, ainda os mantém distantes da mesa da maior parte da população brasileira. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade de pesquisa da Embrapa em Brasília, DF, tem feito a parte dela para mudar essa situação no Brasil. Tudo começou em 1995, quando a pesquisadora Araíl de Urbem, doutora em micologia, trouxe da China para o Brasil a tecnologia Junkau. Essa tecnologia torna a produção dos cogumelos comestíveis mais barata, já que utiliza gramíneas ao invés de troncos de madeira e serragem, como nos meios de cultivo tradicionais, sem falar que é ambientalmente mais correta. É uma técnica simples e foi muito bem adaptada no Brasil com as nossas gramíneas. E o período, todo o ciclo, desde a fase inicial de crescimento vegetativo até a produção de cofos frutifras, é bem menor do que a tradicionalmente usada. Você pode produzir cogumelo em barracas de campo até uma grande casa de vegetação. Geralmente, você usa uma estrutura simples, um galpão. O meio de cultura, que é o meio batata, destrose e águia, ele é distribuído, ou seja, ele é colocado de um frasco, depois de esterilizado, é um ambiente totalmente limpo, ou asséptico. Então, se retiram fragmentos. Esses fragmentos são retirados próximo à lamela, aqui de cima, você faz um corte, retirando uma profundidade que não encoste. Pequenos fragmentos, então, são distribuídos em cinco locais de cada placa. E essa placa, você coloca no ambiente escuro, numa temperatura de 25 a 28 graus, com o ambiente ventilado, e você fecha com aquele filme, aquele que você veda alimentos, veda recipientes com alimentos, e coloca, então, nesse ambiente escuro. Depois de sete a oito dias, ele vai estar totalmente miceliado, ou ele vai ficar branquinho. Lembra uma estrutura que em cogumelo chama micélio, a parte vegetativa do fungo, que vai dar origem à semente, e depois, finalmente, é o corpo de frutificação. Quando eu falo em semente, eu quero dizer para vocês que a semente, nada mais é, são grãos de cereais, esse grão de cereais pode ser trigo, arroz, milho, soja, o sorgo. Nós usamos sorgo, que é o melhor material para se produzir a semente do cogumelo. E, então, aqui tem um sorgo, que é adicionado carbonáceo de cálcio, gesso agrícola e água. E pode, então, esterilizar numa panela de pressão, num autoclave. E, em seguida, você deixa também, você fecha esse saco plástico, bota um durex ou um elástico, e, em seguida, deixa num ambiente também escuro, numa temperatura também, a mesma temperatura do meio de cultura, desse meio aqui que cresceu, num ambiente totalmente escuro também. E esses grãos, que antes não tinha nada, só fragmentos daquela placa de Petri, vai ficar totalmente colonizada durante 10 a 12 dias. E, finalmente, nós vamos agora ao quê? Nós queremos o cogumelo. Nós já obtemos a semente. Queremos agora o cogumelo. E como é que você agora multiplica essas sementes no outro substrato, que vai ter condições importantes, nutricionais, para formar o corpo de frutificação. Então, o substrato, ele é feito com capim, que é um capim elefante, capim andropogo, capim braquiária, capim tífto, capim costicróis, entre outras espécies de capim. Esse capim, então, é triturado em pequenos fragmentos. Em seguida, nós colocamos 200 gramas do farelo de trigo, 20 gramas de gesso agrícola, colocando também carbonato de cálcio. Em seguida, se coloca água suficiente para que, quando ele for misturar bem e espremer com as mãos, saiam apenas gotículas de água. E vai, então, começar a desenvolver aqui dentro. Então, você aqui está uma parte ainda não, sem o micélio ou a parte vegetativa do fungo, começando a tomar conta do substrato que tem capim como principal componente. Após 30 a 35 dias, ele vai estar todo branquinho novamente e, finalmente, quando ele está totalmente branquinho, você quer levá-lo para um ambiente mais fresco, mais ventilado, mais úmido, com 80, 90% de umidade, com um sistema de irrigação por aspersão, com a luminosidade de 80% de luz, ou 70% e 30% de escuro. Então, ele quer sair. Ele pode atingir até 1 kg, 800 gramas a 1 kg, porque cada primórdio que vocês estão vendo aqui é um cogumelo. No ambiente úmido, com a temperatura de luminosidade, umidade adequada, ele vai surgir belíssimos corpos de frutificação, como é o caso desses cogumelos, que já foram colhidos e vão para, então, uma bandeja. Você vai, então, colhê-los de uma forma bem amável, faz um giro de 180 graus em cada cogumelo, cada caixa de cogumelo dentro do substrato, para não vir com o cogumelo o substrato. Você, então, transfere esses cogumelos para uma bandeja, então, está pronto para ser vendido. Em prateleiras, ele conserva até 3 a 4 dias, a 5 graus, até a venda do seu produto. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos mostrar como fazer o pudim de batata doce. Não perca! Tchau!